Como está Alexandre Correia uma semana após deixar o hospital? Com dificuldade de recuperar o peso que tinha antigamente, Alexandre Correia não deixa isso, desanimá-lo e abre o coração. Alexandre Correia, marido de Ana Hickman, deixa conselho muito importante a seguidores. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Aproveitando gente aí de baixo, vou deixar o link do meu Instagram e também o link dos meus outros dois canais para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo, tá bem meninas e meninos? E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês sempre, meninas e meninos, compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim. Conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias para vocês. Vamos então meninas e meninos a essa nova notícia sobre Alexandre Correia, como está o nosso querido esposo Diana Hickman. Bem, de uma coisa nós sabemos, né meninas e meninos, Alexandre Correia não está deixando essa doença matá-lo, né? Ele tem realmente tido forças para seguir esse tratamento, que é um tratamento que não é fácil, né gente? Radioterapia, quimioterapia, perda de 18 quilos, né? Desmaio dentro de casa, tendo que ser levado às pressas para o hospital. Isso tudo realmente abala o emocional de um ser humano, né? Pois é, mas o Alexandre, né gente, ele não deixa a peteca cair, né? Pois é, após ficar entre a vida e a morte, marido de Diana Hickman aconselha seguidores. Olha o que disse Alexandre. Enfrenta. Alexandre Correia leva papo sincero com seguidores e dá sugestões para enfrentar problemas, gente. Olha isso, olha o que disse ele, gente. Em tratamento contra um câncer no pescoço, o marido de Diana Hickman bateu um papo sincero nos stories do Instagram, aconselhando os seguidores a não deixar de resolver os problemas quando eles surgem. Eu não costumo dar muito conselho, principalmente porque nos últimos 30 dias eu estava entre a vida e a morte. Eu estava lutando para ficar vivo, mas toda vez que a gente tem um problema, a gente é tendencioso, né? A gente leva o problema para debaixo do tapete, entrega na mão de Deus, resolver. Isso é muito errado. Eu estou aprendendo isso nas duras perdas da vida, disse ele. Baseado em experiências, o empresário, além de dar sugestão, deu dicas para tratar os problemas de forma certeira. Toda vez que você tem um problema na vida, é uma sugestão e não um conselho, resolve seu problema, enfrente o problema de frente. Só que antes de fazer isso, pense no problema exaustivamente, né? Traça as possibilidades, tenta vislumbrar as consequências, tenta imaginar que se tomasse a atitude A ou B, qual seria o resultado? Não joga o problema para debaixo do tapete, finalizou. A apresentadora Ana Rickman, que publicou ontem, aliás, hoje, né gente, quinta-feira, um novo vídeo em seu canal no YouTube, após ficar um período sem atualizar a rede. Na filmagem, ela aparece junto com o marido Alexandre Correia, que dá detalhes, né gente, sobre o sufoco que passou em festa de final de ano. Eles já tinham feito um vídeo, né gente, para o Instagram, e agora eles divulgaram também um vídeo novo. Se vocês não viram, podem ir lá no canal deles, tá? E o empresário, gente, que luta duramente contra um câncer no pescoço, contou sobre as dificuldades do fim do seu tratamento oncológico, né? Que não está sendo fácil. Gente, esse cara, ele é duro na queda, né? Tudo que ele tem passado nos últimos meses, semanas, é algo que nem todo mundo realmente conseguiria suportar, né gente? Olha isso, com o tratamento contra o câncer no pescoço, ele contou sobre as dificuldades, né? Novamente, sobre o fim do tratamento oncológico, né? A esperança é de que ele não volte para o hospital, né gente? E não tenha que passar por outras radioterapias, quimioterapias, né? Mas é aquilo, o câncer que ele tem, né? E foi encontrado numa fase já bem adiantada, né? Infelizmente, isso é um péssimo sinal, porque 50% dessas pessoas vão a óbito, né? Então, a esperança é que os 50% de chances que ele tem para sobreviver, né? Seja realmente o que possa vir a acontecer e o pior, né? A gente não tenha que trazer aqui essas informações, né? Seria algo realmente muito triste para mim. No dia 17 de dezembro, acabou meu tratamento oncológico, a radioterapia e a quimioterapia. Eu acabei o tratamento de uma maneira muito ruim, fisicamente e mentalmente. Mentalmente eu estava destruído e fisicamente eu já me encontrava 18 quilos mais magro e extremamente cansado, disse ele, né? Vamos orar, vamos orar, vamos pedir a Deus para que continue fazendo um milagre na vida aí do Alexandre e que as coisas realmente se resolvam o mais rápido possível e que a cura completa aconteça para esse filho de Deus, né? E para todos também que passam por uma doença, né? Precisamos colocar todas as nossas orações realmente porque o mundo está cheio de dores e de tristezas e infelizmente só tem aumentado, né meninas e meninos. Um grande abraço para vocês, gente. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Você sabe que eu tentei Com muitos anos no seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que esse filho não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos dias eu aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Amor, amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos no seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que esse filho não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus tá louco comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, 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 oh Obrigado.